O dólar fechou o pregão de ontem em R$ 4,77, o menor valor em mais de um ano. Durante o dia, a moeda chegou a R$ 4,76. Neste momento aqui, o dólar está a R$ 4,78. As novas expectativas, principalmente as quedas nas expectativas de inflação, acabaram animando o mercado. Mesmo com a baixa liquidez provocada pelo feriado nos Estados Unidos. O Ibovespa até tentou tocar os 120 mil pontos nesta segunda-feira. Não conseguiu, fechou em alta de 0,93% aos 119.858 pontos. A expectativa pelo comunicado da reunião do Copom provocou um otimismo entre os investidores. A moeda vem cedendo nos últimos dias em meio à visão positiva sobre a economia brasileira e desde que a agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou a perspectiva brasileira para positiva, avaliando que o arcabouço fiscal vai ser um pouquinho mais frouxo do que o teto de gastos, mas vai manter os gatilhos que levarão à melhora das contas públicas. Algumas casas, inclusive, chegaram a projetar o dólar nos níveis de R$4,60, R$4,50 também já nas próximas semanas.